Mais de um mês separados. Nadiella e o filho Cassula, de apenas 4 anos, foram levados para lados diferentes de Wellington e Kaique, de apenas 7 anos. A gente separou no dia 27, ele foi para a cidade de Juárez e foi se entregar na fronteira. Aí eu fiquei esperando ele no hotel e ele atravessou. Aí passou 5 dias, que era o máximo, o tempo de certo dele passar para os Estados Unidos e poder me ligar, para mim poder ir. Aí demorou e eu falei, isso está errado. Para tentar viver um sonho e ter uma vida melhor que a que tinham no Brasil, a família saiu de Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, no dia 23 do mês passado. Era uma opção desesperada, para que o futuro fosse uma maneira diferente de tantos outros que passam por problemas aqui. Bom, o nosso plano era conseguir uma vida melhor para os nossos filhos. Queria fazer uma faculdade futuramente, uma coisa que aqui no Brasil a gente tem que trabalhar muito. Mas os planos não eram dentro da lei. Para tentar viver o sonho americano, os quatro iriam entrar ilegalmente no país. Juntos foram até o México, mas lá o Wellington e Kaique foram primeiro e deixaram Nadiella e Caio para depois. Só que o plano deu errado. Pai e filho foram descobertos e separados pelo governo americano, em uma política encarada por muitos como desumana e até forte demais. E eu fiquei preocupada lá e falei assim, gente, eu tenho que dar um jeito de ligar. E tentava o telefone dele, não dava. Tinha visto, foi três horas da tarde, no domingo, dia 27, foi o último dia que ele viu. Aí eu esperando e orando, pedindo a Deus para que Deus abençoasse, para que desse tudo certo. Aí ele, no dia 12, ele me ligou. Foi o primeiro contato que a gente teve. Aí ele falou assim, amor, volta. Volta para o Brasil porque acabou. O Trump deu a lei aqui, assinou a lei que não vai passar mais ninguém. E eu perguntava assim, e o Kaique? E ele, não, eu estou separado do Kaique. Aí eu fiquei mais preocupada ainda, porque se ele estivesse com o meu filho, né, era assim, até mais tranquilo. Aí ele falou, eu estou separado do Kaique. Aí eu fiquei preocupada e falei assim, mas eu não quero voltar, eu quero esperar para me ver. Porque vai que ainda dá certo da gente entrar. Aí ele falou assim, dia 18 agora, que era na segunda-feira, eu vou ter a corte. E vai decidir tudo. Mas eu não estou aguentando isso aqui mais. Desde então, Wellington está detido no Texas e o filho Kaique em um abrigo em Nova York, uma distância de quase 3 mil quilômetros. Nadiele sofre principalmente quando fala com o filho. A única esperança de Nadiele é que o consulado brasileiro consiga resolver a situação. Mas mais de um mês já se passou e até agora não houve nenhum sinal de que o drama da família chegará ao fim. Está demorando demais, muito. Eu como mãe, nossa, eu estou muito sentida com tudo isso. À noite eu choro, não estou conseguindo, sabe? Dormir direito. Mas está demorando e hoje eu vou ver se eu converso com ela. Porque ontem eu vi o desespero que o meu filho estava. Eu ainda não tinha visto, ele estava tão seguro ainda. Mas ontem quando ele me ligou, ele me ligou, era 9 horas da noite. Aqui já era 10 horas, porque lá é uma hora a menos. Aí eu preocupei, falei, meu filho, o que está acontecendo? E ele foi e explicou, mãe, eu não quero ficar aqui. Está muito difícil, muito complicado. E tem mais. Para viajar, a família fez uma dívida de 40 mil reais, segundo Nadiele. Venderam o carro e todos os móveis de casa. Até por isso, ela e o pequeno Caio estão ficando na casa da mãe de Nadiele. Confede que o Wellington e Kaique voltem logo para cá, para tentarem colocar as coisas no lugar de novo. Mais problemas, porque fizemos uma dívida de 40 mil, vendemos o nosso carro e vendemos todos os nossos móveis. Aí o povo já está querendo saber tudo, né? Como que vai receber, porque 40 mil. Até a gente juntar esse dinheiro, é muito complicado. Eu não sei como que vai ser. Ontem até, quando eu conversei com o meu marido, eu falei com ele. Como que nós vamos fazer? Ele falou, calma, que quando eu chegar, nós vamos resolver tudo. Que eu estou pedindo muito a Deus, para que dê tudo certo. Mas vamos esperar, né? É muito cedo, até para eu te perguntar também. Mas assim, talvez você já tenha pensado nisso. Quando o seu marido estiver de volta, o seu filho de volta, a família reunida de novo, assim. Como é que vocês vão tocar daqui para frente, né, Diele? Olha, eu não sei te falar ainda, viu? Mas a gente vai ter que começar a trabalhar, né? Para ver se consegue. E vou ver se junto a minha família, a família dele, para ver se, como se diz, podem ajudar a gente. Porque é muita dívida agora. Até começar tudo do zero, né? Só para a gente terminar, tudo que vocês mais querem, como você já falou no começo, é ver os dois filhos de vocês bem, né? Isso. E é o que eu vou batalhar. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque eu quero dar o melhor para os meus filhos.